Eu não gosto da Vera Magalhães, acho que às vezes a gente tem que ir direto ao ponto, né? Eu seria misógino porque eu não gosto da Vera Magalhães, eu acho aquela mulher extremamente nociva, não é de agora, ela nunca fez jornalismo, aquilo sempre foi propaganda ideológica, nunca foi jornalismo, o que aquela mulher fez, eu nunca gostei, nem quando ela batia no PT e nem agora que ela bate no Bolsonaro, acho gente assim perigosa, divisiva, aquilo ali para mim não vale nada, eu estou aí, infelizmente eu tenho que estar aí do lado do Bolsonaro nesse caso, porque o Bolsonaro colocou aquela mulher no seu devido lugar, dizer que Bolsonaro é misógino por ter atacado Vera Magalhães é uma loucura, alguém pensa que o Bolsonaro não gosta da Michelle? Por que que o Bolsonaro tem que gostar de todas as mulheres? É uma das minhas aí, falar de vida pessoal às vezes é difícil, né? Mas tem uma das minhas três mulheres aí que eu detesto, eu não suporto nem a visão daquela coisa lá, e aí, bom, quer me chamar de misógino? Pode chamar, cara, mas eu não estou nem aí não, tem mulher que é insuportável, e Vera Magalhães se enquadra aí perfeitamente nessa palavra insuportável, enfim, já comecei aí, dando uma, não fazendo o que o próprio me proponho aqui no canal, que é dar uma acalmada de nervos aí, né? The Fuse, eu acho que a gente precisa sim, a sociedade, o mundo inteiro precisa aí de um The Fuse Elon Musk está ali precisando de algum, de algum aço, então eu coloquei ele pra, pra minerar ali, enquanto eu ainda tenho essa menina aqui, achei minha prisioneira, a minha cachorrinha já está bem, Catalina vamos aqui continuar a, a jogar Dream World, um dos melhores jogos aí que eu tive contato em muito tempo, não suporto jogos de Android, acho que todos os jogos de Android assim, uma verdadeira, nossa, uma verdadeira tortura ter que jogar aquelas porcarias de Android, não gosto, não consegui gostar de nenhum deles, o que eu construí ali no canto foi um, pra cortar carne, butcher, opa, cá estou sendo atacado por comunistas, é meu filho, aqui nesse jogo aqui quem me ataca é comunista, porque está querendo a minha propriedade privada, e olha só uma coisa interessante, ele é filho do colunista Elon Musk, eu gostaria aí de ver se eu consigo, se eu consigo evitar a morte aí, do Lawell, aqui estou sendo atacado, isso até que demorou bastante a acontecer aí, é o primeiro ataque humano, a minha colônia aí, bom, e vamos ver o que acontece com, de Elon Musk contra seu próprio filho aí, é meio gordinho aí, o Lawell, pra ser comunista, né, eu não gosto muito de gordo comunista, não, o cara não consegue nem controlar o que ele próprio come, vai controlar o destino de toda uma nação aí, eu estou falando isso porque tem um comunistinho aí na internet que é bastante irritante, irritante, ele é gordo, não sai da cama de jeito nenhum, então vamos aí nos preparar para, para defender a nossa casa aqui, a nossa colônia, contra o comunista, meu filho, filho do caso aí do Elon Musk, o Elon Musk, Lawell, então o que que eu tenho que fazer aí, eu já tenho duas armadilhas, então, eu estava pensando aí em construir, opa, e aí veio um peru, um peru enlouquecido, é, às vezes nesse jogo, as coisas acontecem consecutivamente, justamente para dificultar aí, né, a jogabilidade de Rima World, que é um excelente jogo, a Tainan Silvestre para mim fez um excelente trabalho em manter aí o jogo, é esse aqui o peru? Não, não é, não é esse o peru ensandecido, não, eu acho que o outro está subindo ali, agora eu vi ele ali, então eu vou ser atacado de um lado pelo meu próprio filho e vou ser também atacado aí por este, por este peru enlouquecido, eu coloquei uma arma de maior alcance aí nas mãos do do Elon Musk, aqui me diz que os piratas do Deep Scorpions, os escorpiões profundos, estão começando o ataque, vamos ver como é que eu que eu faço aí para sobreviver ao ataque do do meu filho Lawell, eu acho que é o nome dele, é isso mesmo, e aí ele vai se acercando, eu já mandei o Elon Musk pegar a arma, pausei o jogo, aí ele se machucou, vamos ver, ele está se aproximando, opa, agora verificar, caiu, verificar se ele está morto, continua vivo, ele tem seis horas de vida, portanto aí eu posso resgatar o Lawell, né, capturar o Lawell e tentar fazer com que ele se junte a minha colônia, é bastante tensionante, às vezes aí o nosso, o nosso fim morto, porque se o Law passa por esse tiro aí, está vendo aqui, capturar Lawell, xerife, isso é excelente, porque eu realmente preciso de alguém que seja aí bom, com armas, né, porque o Elon Musk para brigar, não vale nada, e aqui eu tive que construir uma cama aí no chão, para que lá eu possa estar aí, porque, porque eu não tinha aí uma segunda cama, ó, e agora me deparei aí com o peru ensandecido, já tinha até me esquecido disso, é rapaz, Elon Musk em verdadeiro perigo, está vendo ali, melee 3, né, seria o combate corpo a corpo, o Elon Musk realmente não sabe se virar, acho que nesse caso aqui, esse animal eu gostaria de haver treinado, para que ele me ajude aí nas batalhas, mas como eu já disse, Elon Musk não é bueno com animais, eu vou ter que brigar com o peru ensandecido, vamos ver o que acontece, fui atingido ali, ganhei, Elon Musk já se machucou, pela primeira vez no jogo, uff, ganhei, o peru está morto, e Elon Musk machucado, agora aí o Elon Musk vai, vai se auto medicar aí, não, ele vai primeiro medicar aí o Lawell, você pode fazer com que os personagens se mediquem eles mesmos, ou não, se um médico for bom, você pode deixar a opção de auto medicar-se aí, capturei, o Lawell está em tratamento, apesar de que o Elon Musk não é bom médico, eu acho que vai ser o suficiente aí, para não deixar que o Lawell morra, oito minutos já de vídeo, voltando aí então a recomendar aí Che Guevara, história aí do nosso doutor argentino, que foi lá em Cuba fazer uma revolução comunista, conseguiu sair ileso e teve a brilhante ideia de continuar a sua revolução na América do Sul, foi assassinado na Bolívia, que ideia hein, Che, meu Deus, que maluquice rapaz, e também recomendando aí o filme, nascido em 4 de julho, Borna, um Force of July, ao contrário de Che Guevara, o nosso amigo Rony Kovic, vai terminar lá no Vietnã, combatendo a ameaça comunista, é rapaz, ele saiu lá dos Estados Unidos, foi parar lá no Vietnã só para tomar um tiro e ficar paralisado do peito para baixo, também aí uma má escolha aí, uma má escolha ideológica do Rony Kovic, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!